Olá galera, bem-vindo a mais um vídeo. E o vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas, que eu acho que todo mundo adora tirar um dia pra comprinhas, né? Às vezes nós estamos precisando e às vezes nós estamos comprando por comprar mesmo, né? Mas eu não tenho, esses dias, esses meses, eu não tenho ficado, assim, não tenho sido muito consumista, não tenho ido muito às compras. Mas eu resolvi trazer pra vocês um vídeo de comprinhas que eu fiz, tanto pro lar, tanto de brincos e pulseiras e acessórios, essas coisas assim. Aí eu resolvi ligar a câmera e compartilhar com vocês. Espero muito que vocês gostem desse vídeo, que vocês também, que ajudem, né, vocês, quando for comprar de vocês, que vocês já sabem aonde que tá mais barato, ou até mesmo pra quem mora na minha cidade, ou próximo aonde eu moro, já sabe qual é a loja que eu estou frequentando, que eu tô achando mais em conta. Então, bora lá conferir, galera. Eu vou começar por essas taças aqui, gente. É uma taça que eu tava querendo há muito tempo, eu já venho à procura dela, só que ela tava muito cara. Então eu comprei aqui no Sepa, na minha cidade. É uma loja de material de construção, que vende também produtos, assim, pro lar, né, pra casa, decorativos. Eu tenho gostado muito, gente. Vale super a pena dar um pulinho lá, porque tem sempre promoções, novidades. E eu encontrei, eu confesso pra vocês que ela não estava tão barata assim. Mas eu procurei muito. E o preço mais em conta que eu encontrei foi esse aqui, que tava R$15,00. Pena que só tinha duas unidades. Aqui tem dois Sepas, né, no meu bairro. Tem o Sepa próximo ao Barra Shopping, né, pra Barra, sentido da Barra. E tem o Sepa aqui, tem o Sepa aqui próximo mesmo à minha casa. Esse aqui eu comprei próximo à minha casa, mas eu dei um pulo no Sepa, onde eu falei pra vocês, né, que é sentido que a gente tá indo pra Barra. E não encontrei. Então só tinha duas unidades. Eu acabei comprando essas duas, porque às vezes serve pra fazer uma mesa aposta só pra casal, né, pra receber só algumas amigas e dá pra fazer uma combinação, um mix, né, uma decoração bacana. Mesmo assim, só temos duas taças, então eu resolvi comprar. E eu paguei R$15,00 em cada uma. Mas eu gostei muito, fiquei muito satisfeita. Se eu encontrar depois outra taça dessa, né, bico de jaca, dessa coramba, eu compro pra fazer o conjunto, mas eu gostei muito e eu tô muito satisfeita por isso. Outra comprinha também que eu fiz aqui, primeiro eu vou começar mostrando, galera, os que eu comprei aqui próximo da... do centro da minha casa, né. Depois eu vou pra 25 de... 25 nada. Gente, a gente tava pensando na 25 de março. Porque a gente tá louca pra me conhecer e a gente tá pretendendo ir pra lá. Passou esse na minha cabeça. Ai, meu Deus, sai esse pensamento da minha cabeça. E depois eu vou pra... Pra cidade, pro centro da cidade, onde eu também comprei. Gente, outra comprinha também que eu fiz foi essa daqui, esse jogo de talheres aqui. Que eu gostei muito, gente. Ele é transparente. E eu comprei na Tids. Tem duas Tids também, gente. Gente, aqui em Campo Grande tem várias lojas que tem duas unidades. E eu achei muito bacana, gente. Porque eu queria muito matar um... Ih, gente, hoje eu tô errando demais. Eu queria muito um jogo de talheres assim, transparente. E eu encontrei... E eu achei super baratinho. Eu paguei 40 reais, 39,99. E tanto tem na Tids do lado de cá, né? Que nós falamos assim. Quanto na Tids do outro lado do calçadão, né? Então, pra quem mora aqui em Campo Grande, vale super a pena. Não sei se ainda tem, mas eu acredito que tenha. Porque tinha bastante. E eu gostei muito. Eu acho que pra uma mesa, quando você quer colocar muita informação, ela fica uma ótima cor pra deixar aquele ambiente... Assim... Pra ficar neutro, né? Pra não ficar tão pesada a mesa. Então, eu gostei muito dessa... Dessa compra. Porque, às vezes, você quer fazer um mix de estampas, né? Ou você achou que colocou muitas cores na mesa. Porque até a mesa poste também, né, gente? Tem tendências. Então, eu achei que valoriza muito a mesa com uma cor neutra assim. E outra coisa também que eu comprei lá. Que eu achei que também foi um ponto que eu tava querendo muito. E... Porque eu sou a louca das promoções. Gente, eu não posso dar uma promoção que eu vou atrás, né? Eu gostei bastante, gente. Esse ramequim... Esse ramequim... Ele é... Eu acho que ele é o tamanho grande, gente. Porque eu vi também uns menores. Só que os menores não tinham jogo completo. Gente, como sempre, uns cachorros querem aparecer no vídeo, né? Eles latem com os pombos, alguma coisa assim. E esse daqui é o tamanho grande. E eu paguei 40 reais também. Mas eu acho que valeu super a pena. Veio 4 unidades, né? Então, pra quem tá precisando, gente, mora por aqui por perto, procura. Porque eu já vi vídeos que as pessoas encontram a 199. Aqui na minha cidade eu não encontro. Já procurei muito. E eu queria muito pra fazer, às vezes, sobremesa. Assim, fica bacana colocar na mesa. E é um jogo que vale muito a pena. Porque às vezes você não precisa nem fazer uma sobremesa e colocar ali. Você pode colocar patezinho. Então, eu achei super bacana. E um outro lugar, gente, que eu esqueci de pegar o cartãozinho da loja. Esqueci de ver qual é o nome da loja. Mas eu acredito que inaugurou agora, recentemente. E eu paguei R$13,20 nesse brinco. É... Ali no Beco da Superlar, gente. É... Do lado do... Da loja que vende flores. Então, paguei R$13,20. Tinha vários modelos, gente. Eu fiquei louca, louca. Tem até esse aqui também. Que eu comprei lá. E eu gostei muito, gente. Então, agora eu só vou querer ir nessa lojinha. Porque os brincos não estão baratos, né, gente? Principalmente esses maxi brincos, assim. São maiores. E nessa tonalidade. Mas esse aqui eu não paguei... Só esse aqui que eu paguei R$13,20. Esse aqui eu paguei R$5,00. Mas eu também achei que valeu super a pena. Porque os brincos estão bem caros, né, gente? Então, eu acho que uma comprinha pra quem quer fazer de brincos... Vale a pena ir nessa lojinha. Pena que eu esqueci o nome e não peguei o cartãozinho. Gente, agora eu indo pra... Como é que se fala? Uruguaiana? Na Uruguaiana, no centro da cidade... Que pra onde que eu moro não é tão distante assim... Bem rapidinho... Eu fui no sábado... Acho que eu coloquei até nas minhas redes sociais. Que eu ia bater uma perninha, né? Como sempre. Eu adoro bater uma perna. E encontrei várias coisas em promoções. Eu vou começar por essa loja aqui, gente. Que eu nem peguei o cartãozinho. Mas também eu não recomendo. Apesar de ter bastante coisa em promoções. Mas eles colocam o preço errado. Na hora que você vai pagar, que você vai perceber. Porque eu tenho o hábito de ir pegando as coisas e ir fazendo um cálculo básico na minha cabeça. E quando eu cheguei na hora de pagar no caixa... O valor não estava batendo com o que eu tinha feito. Aí eu perguntei à menina qual era o valor. Aí todos eles estavam com valores errados. Aí eu falei com ela. Mas ali está indicando... É que ele está marcando o valor. Inclusive a minha filha e meu esposo, que estavam com muita flor. Olha, você poderia fazer... Arrumar uma confusão ali. Porque você estava com a razão. Mas eu fiquei sem graça. Porque a loja estava cheia. Então deixei passar. Mas eu acho que não compensa, gente. Mas também foi lá na Uruguaiana. Então vocês fiquem atentos. Eu comprei... Estava marcando, gente. Dois reais esse esmalte. Mas quando chegou no caixa, eu paguei três reais. Mas eu tinha várias cores. E eu espero que ele seja bacana. Porque eu estava querendo um esmalte preto, gente. Um esmalte bem preto. Porque eu tenho visto bastante pessoas usar. Então eu acho que... Tudo que a gente vê tendência, assim. A gente quer sempre dar uma olhadinha. Para ver se fica bem na gente. Se cai bem. Então eu gosto muito de ir na fase da tendência. Então eu comprei. Eu espero muito que eu goste. Se eu não gostar também, eu comento com vocês. Ou então deixe lá no Facebook. Ou deixe lá no Insta. Então vocês dão uma olhadinha. Mas com certeza eu vou pintar ainda essa semana para ver. Mas eu paguei três reais. Mas eu estava marcando lá um papelzinho bem grande. Indicando que estava dois reais. A mesma coisa aconteceu com esse lencinho. Aqui que eu fui perceber que ele estava com preços errados. Eu olhei. Estava dois reais. Aqui no centro mesmo, onde que eu moro. Que eu moro entre o centro da cidade. Mas é num bairro onde que já está bem desenvolvido. Então tem bastante lojas. E o comércio é bem grandinho. Aí aqui estava vendendo esses lencinhos a oito reais. Eu até ia comprar. Mas eu pensei. Ah, não vou comprar agora não. Porque está super na moda, né gente? Amarrar o lencinho no pescoço, no braço. E eu estava querendo bastante. Mas eu não quis comprar porque eu não estava achando vermelho. Que é a cor que eu tenho visto bastante. E o que eu tenho visto mais as pessoas usando. Aí eu não queria. Queria comprar a cor vermelha. E não estava achando. Aí tirando lá eu vi. Marcando, gente. Dois reais esses lencinhos. Eu enlouqueci. Falei. Ah, agora eu vou levar. Mesmo não tendo vermelho. Mas eu vou levar. Tinha cinza, tinha rosa, tinha preto, tinha branco. Meu filho está querendo que eu tivesse sobrão. Mas eu resolvi trazer uma cor. Mas deu. Como eu não usei, né? Eu fiquei com medo de chamar muita atenção. Apesar que eu ia apelar para o vermelho. Aí eu fui comprar esse daqui. Estava marcando dois reais. Gente, eu paguei na hora. Quando eu estava no cais. Eu paguei quatro reais. Eu falei. Não, amor. Então eu falei com a menina. Eu falei. Amor, você registrou errado. Está registrando. Ela está marcando dois reais. Ela falou. Não, senhora. É quatro. Eu falei. Tudo bem. Ela falou. Você não vai levar. Não, eu falei. Não, pode passar. Porque esse mesmo ainda estava achando que estava no lucro. Mas quando eu terminei de pagar. Voltei. Aonde estavam todos os lencinhos. Olhei novamente. Estava marcando dois. Chamei meu esposo. Chamei minha filha ali. Você realmente está marcando dois. Você poderia fazer com que ela registrasse dois. Porque aqui está indicando dois. Eu voltei no caixa. Perguntei novamente. Aí ela pediu para um atendente lá. O atendente falou que aquilo ali estava marcado errado. Que era uma impressão. Que alguém colocou ali o preço errado. E que ninguém tirou. Aí eu falei. Poxa. Mas a gente está marcando aqui. Se outra pessoa viesse. Então quer dizer. Uma coisa que eu poderia comprar dois. Eu acabei comprando um. Mas eu achei que também valeu super a pena. Então. Eu não peguei o nomezinho da loja. Também não indico. Então. Para quem vai na uruguaiana. Gente. Vale a pena dar sempre uma olhadinha. Até porque vai que a pessoa esteja com o dinheiro contado. Ou a pessoa. Né. Não está com o dinheiro suficiente para aquilo. E acaba pagando uma coisa mais cara. Que ali estava registrando dois. Ainda falei. Comentei com ele. Falei. Então você retira esse preço. Que ele não ia tirar. Ele ia deixar. Eu falei. Então você retira esse preço daí. Que tem. Conforme eu. Que não estou fazendo questão de dois reais a mais. Tem muita gente que pode fazer questão. E você vai ter que registrar. Aí ele. Ah não. Não tem importância não. Ele deixou. Espero que não aconteça. Isso que eu comentei. Né. Mas é uma coisa bem chata. Eu não gostei. E eu também comprei. Esses brinquinhos aqui. Lá. Que estava marcando um real. E eu paguei um em cinquenta. Em cada um. Tinha esse modelinho. Gente. Eu achei que essa loja. Ela é bem ruim de comprar. Eu não volto lá. Apesar de eu saber mais ou menos. Onde que é o ponto de referência. Mas é uma loja que eu não. Quero mais voltar. Não me senti. Senti. Assim. Senti lexada. Né gente. Vamos falando. E esse daqui também. Que estava um real. Mas eu paguei uns cinquenta. Pena que aconteceu esse acidente. Mas eu gostei muito da loja. Tinha várias coisas com esses preços. Assim. Mas. Infelizmente. Não foi isso que aconteceu. Nós pagamos. Uma outra lojinha. Gente. Que eu também fiquei apaixonada. E essa eu esqueci de pegar o cartãozinho. Não sei nem porquê. Porque eu fiquei apaixonada mesmo. Pela loja. Eu estava passando. E. Estava várias carteiras. Várias clutch. Vários modelos de maxi clutch. E. Estava com preços. Assim. Normais. Eu só entrei para olhar mesmo. Só para ver. Porque eu falei. Eu não estou com nenhuma clutch. Assim. É pequenininha. Né. Então. Eu vou. Olhar. Chegando lá. Gente. Eles fizeram uma promoção relâmpago. Não sei. Qual foi essa promoção. Porque. Eu acho que foi relâmpago. Gente. Na hora que eu estava saindo. O rapaz pegou. Tirou uma caixa assim. E colocou assim. Qualquer bolsas dessa. Por 10 reais. Gente. Tinha vários modelos. De carteira. De bolsa. Eu peguei só essa daqui. Me arrependi. Sinceramente. É uma loja onde só vende bolsas e carteiras. Mas eu fiquei super apaixonada. E o preço dela. Estava marcando. Porque eu já tinha visto logo quando eu entrei. Tinha preta. Dourada. Prata. Mas eu quis a prata. Porque eu acho que a prata combina mais com tudo. E como eu trouxe esses brincos. Prata. Então. Eu acho que vai ficar bacana. Né? E ela estava 79. Então eu achei que valeu super a pena. Ela está direitinha. Gente. Olha. Ela está bem direitinha. Eu não sei por que motivo. Que eles fizeram essa promoção. Mas eu gostei muito. Ela tem até... Ela tem até... Ela tem até uma correntinha. Também está direitinho. Porque na hora eu pensei que era... Devido ter arrebentado a correntinha. Eu não sei. Não sei. Não sei. Qualquer coisa aconteceu. Para poder estar 10 reais. Vários modelos. Mas não. Gente. Estavam perfeitamente. Em um ótimo estado. Mas eu gostei muito dessa comprinha. E me arrependi. De não ter comprado as bolsas. As maxi clothes. Não sei por que. Eu não comprei. E uma outra lojinha que eu gostei. Gente. Essa daqui. Eu acho que é isso. Vamos estar aqui na notinha. Bela Casa. Onde eu comprei esses passarinhos. Que eu estava querendo muito. Olha. Só que esses aqui são os pequenos. Quando eu paguei. Olha que eu entrei por um lado. Saí pelo outro. Não percebi. Depois que eu paguei. Quando eu estava saindo pelo outro lado. Que eu reparei que tinha os maiores. Esse aqui estava 7 reais. E os maiores estavam 10. E eles são assim. Olha. Para colocar um em frente ao outro. E eu estava querendo muito. Gente. Para fazer um vídeo de mês após. Para colocar na penteadeira. Então eu queria muito. Cada um só por 7 reais. E eu fiquei apaixonada por essa compra. Acho que foi a compra que eu fiquei mais apaixonada. Foi essa. E como eu tenho feito muito. Looks do dia. Essas coisas assim. Gente. No Insta. Então eu estava precisando assim. De alguns óculos. Para fazer umas fotinhas diferentes. Alguma coisa assim. Aí eu comprei nessa loja. Olha. Aqui está. Via Sara Bijoteirias. Todas essas comprinhas eu comprei na Rua da Alfândega. Tá. Porque não deu tempo. Deu. E nas outras. Porque tem Rua da Alfândega. Sendo espaços. E tem uma outra. Né. Esqueci o nome da outra. Gente. São 3. Né. São 3 ruas. Bem longas. Mas com bastante. É um saare. Né. Essa. Usa a área do rio. Então. Eu comprei. Tudo isso. Nessa. Rua da Alfândega. Comprei esse óculos aqui. Gente. Que eu paguei 15 reais. E eu fiquei apaixonada. Por esse óculos. Olha. Gostei muito. Eu acho que para fazer um look do dia. Ele vai ficar super bacana. Olha só. Gente. Eu olhei para cá. Porque tem um espelho aqui. Então. Eu olhei para cá. Mas eu fiquei apaixonada. Paguei 15 reais. Nesse óculos aqui. E comprei esse daqui também. Que eu paguei 15 reais. Que eu gostei muito. Esse aqui. Como ele tinha. Assim. Um design dele preto. E o óculos. Ele tem esse degradê preto. Então. Achei que. Ia ficar bem diferente. Desse daqui. Esse aqui é marrom. Né. E eu. Estou amando. Olha. Eu achei que vai ficar bem bacana as fotos. Gente. E eu paguei 15 reais. Nesse também. Então. Eu gostei muito. Foi nessa loja. E. Aqui. Nessa mesma. Nessa loja. Via Saara. Bijou. Que aqui está marcando uma coisa. E na. Aqui está falando outro. O nome de outra loja. Eu não sei porquê. São dois nomes diferentes. Eu paguei 10 reais. Esse cordão. E eu fiquei apaixonada. Porque. Como ele tem esse. Modelinho. Vê assim. Eu acho que ele. Além de alongar. Né. O. O tronco da pessoa. Eu achei ele muito bonito. Eu falei que ele alonga. Gente. Porque ele tem esse modelo. Assim. Ai gente. Eu não sei dizer porquê. Esqueci o nome. Eu não sei falar muito bem isso aqui. Devido ter essa seta. Tipo. Uma seta. Indicando para baixo. Então ele vai alongar bem. E eu gostei muito disso aqui. Gente. Eu achei esse cordão lindo. Tinha vários cordões. Eu fiquei desesperada na hora de escolher. Mas eu. Acabei escolhendo. E eu pitando por esse daqui. Então eu gostei bastante desse daqui. E comprei esse. Esse batom da FENSA. Ele é. Cadê? Vamos ver o nome. Berinjela. Gente. E eu gostei muito. E eu fiquei encantada. E eu paguei 3 reais também nessa lojinha. Então super recomendo. Acho que vale muito a pena você ir. Porque é uma lojinha que tem vários produtos. Várias coisas bacanas. E eu gostei muito. Então é isso galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessas minhas comprinhas. Não são inscritos no canal. Não deixem de se inscrever. Para receber sempre notícias novas em primeira mão. E não deixem também de curtir galera. Que assim eu sei. Se vocês gostam desse tipo de vídeo. Se vocês querem que eu grave mais vídeos como esse. E agora eu vou ficando por aqui. Um grande beijo galera. E até o próximo vídeo. Tchau.